Será que o título fica para a próxima, Lédio? Tem jogo, tem 10 minutos, o Vasco está em cima. O problema do Vasco agora, além da boa atuação da América, são os mesmos. O time está muito, muito ansioso, afobado. Agora esse aí faz a diferença, o Carlos Alberto está jogando muito. Carlos Alberto. Alex Teixeira. O Vasco pressiona, o Vasco quer o segundo. A devolução para o Alex Teixeira, passou pelo Alex. Driblou dentro da grande área bonita, o lance bateu para o gol. Gol! É do Vasco. Alex Teixeira faz o gol que pode ser o do título. Alex Teixeira. O Vasco virou. Dois para o Vasco, um para o América. Alex Teixeira. O Vasco virou. E agora o Vasco está muito perto de ser campeão da Série B. Lédio Carmona. Ele sabe jogar, quando ele quer ele resolve. Cresceu quando o Dorivalzina pôs o Alex Teixeira pelo lado direito, atuando com o Moala. Se soltou no jogo, passou a aparecer mais. O golaço. O jogo pode fazer história do Vasco na Série B. O torcedor do Vasco grita, é campeão! Vamos curtir a torcida do Vasco! O América com um a menos, tem pouco tempo para buscar um empate. Dificilmente o Vasco vai deixar de ser campeão aqui no Maracanã, depois do gol de Alex Teixeira. E a torcida diz que o campeão voltou.